Então estou aqui com o meu jogo de anéis, ele era essa marca aqui Suloy também. Só lembrando que as bronzinas eu falei Suloy, mas elas não eram Suloy, tá? Elas eram Takal. Então ele era essa marca Suloy. Vem aqui identificado, cada um tem uma posição correta aqui no pistão. E o que a gente vai fazer agora é medir essa folga aqui, com ele instalado no pistão, qual que é a folga que fica. Se estiver fora de medida, aí eu vou pesquisar como fazer para acertar ele. O anel além de ter a posição na canaleta em si, deixa eu virar para cá. Se vai ser aqui na primeira, na segunda ou na parte do raspador de óleo. Além disso, ele também tem a orientação do que é para cima e o que é para baixo. Tem alguns que está escrito top, por exemplo, para a parte que é para cima. Tem outros que tem a própria marca. Nesse caso aqui, tem essa marca, a rosa ou a rosa, sei lá eu. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tem aqui essa marquinha. Que é o que mostra que está para cima. Então o que eu vou fazer aqui é escolher um dos cilindros. Vou pegar aqui o cilindro 4. Vou limpar ele para que não tenha nenhuma sujeira aqui dentro. E depois disso eu vou passar um pouco de óleo para garantir que o anel vai deslocar bem. Então está ok. Já passei um tanto de óleo ali. Vou ver aqui qual é a marca para cima. Já achei. Vou botar ele aqui dentro agora. E para conseguir deslocar ele lá para baixo, o que se faz, o que eu lia aí, inclusive, o que se faz, é colocar o pistão, usar ele para garantir que o anel vai estar retinho. A gente vai deslocar ele uns 30 milímetros, 3 centímetros para baixo aqui. Aí a gente vai pegar o cálibre de lâminas e vai ver que medida que tem. Pelo manual aqui, o primeiro tem que estar entre 0,25 e 0,45 de folga. Então, 0,25 aqui ou o meu 0,45 aqui do cálibre de lâminas. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, 0,30 foi o que eu encontrei aqui para esse primeiro anel. 0,30 está entre aqui o 0,25 e 0,45, que é a medida aqui para o primeiro anel. Vou escrever aqui só para eu ter uma noção. Coloquei 1, 2, 3, 4, mas por hora eu ainda não tenho em qual pistão vai qual. No momento depois que a gente usar o motor, os anéis também têm que ser separados por pistão, assim como as bielas. Ao menos essa é a teoria. Então, 0,30 foi o que eu encontrei aqui. 0,30 está entre o 0,25 e o 0,45, que é a medida de tolerância aqui para o primeiro anel, o anel de cima. Então, isso aí está ok. Anotei aqui, eu coloquei de 1 a 4, só para que eu tenha uma noção, mas não indica que é do primeiro cilindro, primeiro pistão, nem nada assim. É só para que eu consiga observar mesmo aqui e ter certeza que eu medi todos. O primeiro ok, vou tirar ele aqui. Colocar ele de lado e vamos medir o próximo. 0,30 também. Vou medir todos e depois eu digo para vocês se teve alguma variação ou que informações eu encontrei. Então, terminei as medições aqui dos anéis. Vamos tirando isso aqui, uns pouquinhos para não arranhar aí o cilindro. Terminei as medições aqui dos três conjuntos e... Primeiro conjunto, perfeito. 0,30, tá? Deu 0,30 e ele deveria estar entre 0,25 e 0,45. Ótimo. Terceiro conjunto, muito bom. Deu 0,25 a 0,30. 0,25 num, 0,30 no outro, etc. E ele deveria estar entre 0,20 e 0,50. Perfeito. Mas o segundo, eu tive 0,35 em todos eles. E a tolerância deveria estar entre 0,45 e 0,75. Então, não está correto. E o que eu vou ter que fazer aí é dar uma comidinha leve aqui nele. Aqui nessa... Nessa parte. Tem uma ferramenta especial que se usa para... Para aumentar aqui esse... Esse gap, esse espaço. Eu não tenho essa ferramenta. O que eu vou tentar vai ser... Fazer com a micro-retífica ali. Deixar girando. E só dar uma encostadinha de leve dos dois lados. Da forma mais alinhada que eu puder aqui. Para zerar... Para zerar não. Para alcançar a folga que eu preciso. Que não é muito. Essa eu acho que é uma pegadinha e já vai ser o suficiente para chegar no que eu preciso. Vamos descobrir. Vamos ver se a gente foi feliz aqui. Foi uma... Comida levíssima, como vocês viram. Tentei fazer dessa forma, apertando aqui para que ele ficasse reto. Visualmente ficou certo. Vamos ver se eu fui feliz. Vamos ver se eu fui feliz. Tinha dado 0,35 antes. Não fui feliz. Vou ter que fazer mais um pouquinho. O que sem dúvida é um metal bem duro. Então... Por isso que é tão complicado de esbastar. Agora sim. Vamos lá. É para a gente ter aqui nesse anel. Entre 0,45 e 0,75. Eu coloquei o 55 e entrou. Vamos ver. 65 agora eu fiquei com nesse anel. De 0,35 para 65. Eu acho que eu posso ser um pouco mais conservador nos próximos. Fazer com mais calma. Se tiver que fazer mais de uma vez não chega a ser um problema, né? O problema é o passar e matar um... Matar um jogo de anel, porque não se vende anel avulso. É onde eu sei, pelo menos. Estou vendo que eu estou tentando me preocupar em deixar tudo bem lubrificado e não deixar nenhuma limalha, né? Não sei até que ponto isso seria prejudicial, mas... Eu imagino que não seja saudável aí para o motor. O vídeo pausou e eu não vi, mas... 45, bem justo, mas foi 45. Então... Perfeito. Então agora eu tenho o meu jogo de anéis, que eu validei, eu tenho certeza que estão corretos. Isso aqui está ok. E a próxima coisa que eu vou fazer vai ser medir... A folga aqui, entre o anel e a canaleta do pistão. Porém, não chegou ainda a minha ferramenta, eu comprei um alicate para botar os anéis aqui. Não chegou ainda, está para chegar. Para não ficar prendendo esse vídeo, vou liberar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo no restante dessa função de testar a folga dos anéis na canaleta. Porque o ideal é que eles estejam completamente na canaleta, não só do lado de fora, né? Porque senão poderia só colocar do lado de fora aqui e ver. Mas o ideal é que eles já estejam na canaleta corretamente para que a gente consiga medir a folga. Por isso, nesse vídeo aqui então a gente para por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like aí. Inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos. Dê uma conferida lá no Facebook. Facebook.com.br E é isso aí, até a próxima. Um grande abraço para vocês. Valeu! Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.